Música Olha, esse é um momento muito importante, um momento da Câmara de Vereadores, o início dos trabalhos legislativos E nós viemos aqui trazer a nossa mensagem, que é de compromisso, de continuar trabalhando pelo município Falando sobre as realizações que já seguiram e outras que vão acontecer o nosso planejamento Mas a festa se abrilhantou também com os títulos de cidadão cairoense, novas pessoas foram agraciadas com esse título Então, muito feliz hoje com essa sessão de abertura e muito esperançoso para o futuro Música Música